No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar então sobre Grêmio 1, Cruzeiro 1, Copa do Brasil, cheguei agora há pouco da arena, gurizada, que filme de terror, que filme de terror, ainda bem que no final a gente conseguiu ainda sair com um empate, porque esse jogo era pra gente ter tomado uma saudosa goleada, ainda bem que saímos com um empate, vamos agradecer por isso, antes de começar o vídeo, quero lembrar da UNITV, caso vocês queiram aí, gurizada, assistir os jogos do Grêmio, de qualquer time do mundo, ver também filmes, séries, mano, é na UNITV, Primeiro link no comentário fixado, pra tablet, Smart TV, celular também, computador, tudo, 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 tu pode acessar com o UNITV, assistir de tudo, beleza? Vai lá, primeiro link no comentário fixado, tu não vai te arrepender, gurizada, vamos lá Que jogo, irmãos, amanhã vai pro ar o vídeo do jogo, né, da partida lá na estádio, o vlog que eu fiz A torcida estava impaciente, porque o que a gente conseguiu ver hoje, foi um show de horrores, o Grêmio errando passe, o Grêmio não criando, o Grêmio só se defendendo e se defendendo mal muitas vezes O Kahneman teve que dar vida na zaga, por mais que ele também tenha errado em alguns lances, ele teve que dar muito a sua vida ali na zaga Irmão, o primeiro gol que a gente toma ali, teve uma falha do Cristaldo, no início do lance O Cristaldo, totalmente apagado no jogo, não fez nada, não tô falando que ele é ruim ou coisa do título, tô falando do jogo de hoje Cara, totalmente apagado, Vila Sante deu, deu gás dele, deu, mano, jogou muito, né, na medida do possível ali, fez o que pôde, tava tentando pelo menos Agora o Reinaldo, meus amigos, o que que acontece com esse cidadão, na moral? É a síndrome de Diogo Barbosa? Eu não entendi o que aconteceu, o que que acontece com ele Cara, sério, de verdade Não dá pra acreditar que o cara é um jogador de futebol profissional Convenhamos O cara totalmente perdido, errava tudo, errava domínio, errava passe, todo duro pra se movimentar Eu, 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 de coração, eu não consigo entender como que aconteceu isso, como é que ele tá tão ruim assim Até porque ele não era um jogador tão ruim, tão, tão, abaixo, né, como a gente acreditava Até porque no São Paulo ele não era tão ruim assim, as críticas dele não eram tão pesadas a ponto de Ah, o cara não presta pro São Paulo Ele tinha alguns outros problemas, mas não era tanto dentro das quatro linhas Eu não sei se ele tá passando por um mau momento, mas de fato ele tá horrível, horrível, tá, muito ruim Mas o Grêmio, cara, pecou demais, pecou demais O Grêmio poderia ter tomado uns 4 ou 5 hoje O Wesley fez o possível e o impossível Hoje O cara conseguiu errar Gol Dentro da área, livre Ele fazia, ele fazia o impossível Que era fazer uns dribles malucos Passar e ficar livre Teve um que ele chapelou, acho que o Bruno Alves Eu não lembro ao certo se foi o Bruno Alves Ele deu um chapeleco assim E ele entrou dentro da área e ninguém marcou E o cara entrou livre assim, ó Tranquilaço E ele deu um balão, deu uma bica na bola Que eu não consegui entender o que ou porquê que ele fez isso Teve outros momentos também Que o jogador chegou livre na área Foi chutar, tocou pra fora Aconteceu um outro lance também Não lembro se foi o Bruno Rodrigues também Mas que ele ia fazer um gol muito parecido com o primeiro gol Chutou de fora da área Colocada Ia no ângulo O grande não ia nem chegar na bola Só que a bola passou do ladinho e foi pra fora Ou seja, o Cruzeiro criou muito, cara Mas muito Dentro da área ali Era um pavor O Grêmio perdeu 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 de O Grêmio perdeu muita chance Aí de De ter tomado uma goleada Perdeu, mano Cara, de verdade O Grêmio poderia ter tomado uma goleada Porque o Cruzeiro deixou de fazer muitos gols E eu me apavoro com isso Depois tivemos a estrela de Luizito Soares Pra fazer aquele golaço Aquela obra-prima Aquela bucha no ângulo Bucha, bucha Golaço Só que Só o Soares não adianta E esse 1x1 Não me enganou, cara Me fez criar esperança Porque eu vou estar sempre Acreditando, torcendo E, né Apoiando o Grêmio E enquanto tiver 0,01% de chance Eu vou estar sempre apoiando E acreditando no Grêmio E esse 1x1 Comemoramos ele como uma vitória Comemoramos como uma vitória Porque o Grêmio podia ter tomado uma goleada Ia ter mudado completamente o ânimo Até pro Grenal agora Porque o Grêmio se escapou Bonito Carbajo Cara, o Carbajo Não chegou no Grêmio ainda Ele vai pegar a bola Toca pra trás Não parte muito pra cima Não consegue criar altas jogadas Uma lástima aí Temos perdido aí o Pepe hoje, né Então por isso que o Carbajo acabou entrando Bitello Não foi bem hoje Vina Não foi bem hoje Galdini Entrou mal Conseguiu se recuperar ali um pouquinho depois Mas entrou muito mal Muito, muito mal Zinho Aquela coisa Tá perdido Eu não sei o que acontece com ele Muita pressão Nervosismo Acredito que ele vai melhorar Mas tá entrando mal Então, cara Vamos combinar O nosso time Tá muito desarrumado Tá muito desarrumado Eu não sei o que tá acontecendo Mas O Cruzeiro não é tão superior assim Tá Eles podem tá bem organizadinho Tudo mais Mas não são tão superiores Não era pra gente ter tomado esse baile Do Cruzeiro em casa Na arena Não era Não era De fato não era E a nossa torcida não merece isso Não merece isso Mas enfim Vamos acreditar Que a gente vai Reverter esse resultado Lá no No Mineirão Sair desse empate E conseguir a vitória E a classificação Esperamos por isso E Granalzinho agora Não sei o que pode acontecer Mas vamos pra cima Vamos apoiar e acreditar também Beleza Cruzada Deixa o teu like Inscreve no canal Aquele abraço Valeu Falou Boa 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 Boa